Lua que ilumina o infinito, ilumina o serreiro pra meu boi brincar bonito. Lua que ilumina o infinito, ilumina o serreiro pra meu boi brincar bonito. Clarei a terra, clarei o mar, até brilho no meu maracá. Lua cheia que me traz inspiração na ilha do Maranhão, pra mim guarde ser meu batalhão. Lua cheia que me traz inspiração na ilha do Maranhão, pra mim guarde ser meu batalhão. Lua que ilumina o infinito, ilumina o serreiro pra meu boi brincar bonito. Lua que ilumina o infinito, ilumina o serreiro pra meu boi brincar bonito. Clarei a terra, clarei o mar, até brilho no meu maracá. Lua cheia que me traz inspiração na ilha do Maranhão, pra mim guarde ser meu batalhão. Lua cheia que me traz inspiração na ilha do Maranhão, pra mim guarde ser meu batalhão. Lua cheia que me traz inspiração na ilha do Maranhão, pra mim guarde ser meu batalhão. Lua cheia que me traz inspiração na ilha do Maranhão, pra mim guarde ser meu batalhão. Lua que ilumina o serreiro pra meu boi brincar bonito. Lua que ilumina o serreiro pra meu boi brincar bonito. Lua que ilumina o seu do Maranhão, pra mim guarde ser meu batalhão. Sua lua cheia que me dá de inspiração, na vida do Maranhão. Da mim, pode ser meu batalhão, isso aí é passeado pra minha área. Sua, quem ilumina o infinito, ilumina o teimo pra meu rosto encabudir. Sua, quem ilumina o infinito, ilumina o teimo pra meu rosto encabudir. Darei a terra, darei o mar, dá teu brilho no meu maracá. Sua lua cheia que me dá de inspiração, na ilha do Maranhão. Da mim, pode ser meu batalhão. Sua lua cheia que me dá de inspiração, na ilha do Maranhão. Da mim, pode ser meu batalhão. Do Maranhão. Do Maranhão. Do Maranhão. Obrigado.